Boleiros 2 não é uma continuação de Boleiros 1 e talvez esse tenha sido um erro que eu cometi. Eu resolvi fazer um filme diferente, a sequência não ser igual ou tão parecida com a matriz que é o Boleiros 1, que foi muito bem. Boleiros 2 é um futebol de outro tempo, um tempo muito mais avançado que aquele do Boleiros 1. Os personagens vão ser, não praticamente os mesmos, mas muitos daqueles personagens voltaram para os outros, mas de outra maneira, é um outro futebol, futebol é esse, futebol que entra agentes, dirigentes, donos, futebol estrangeiro, clubes interessados dos nossos jogadores, jogadores que vão para fora, tietes, mario chuteiro, tudo aquilo que no primeiro era uma sombra, nesse segundo se implanta como realidade, problemas de família, jogadores que de repente o jogador enriquece, mas a família não. A família não lembra esse lado social que ele tinha. Enfim, é um filme diferente do Boleiros 1, também tem muita comédia e é interessante tanto quanto. Infelizmente, como ele é diferente, talvez as pessoas esperassem que ele fosse uma coisa muito parecida com o Boleiros 1. E eu, erroneamente, achei que sim, que as pessoas esperavam ao contrário, que não fossem ver as mesmas coisas, que não vê outras coisas. E o futebol evoluiu com a história, a história do Boleiros 1 tinha se movido, a história do Boleiros 1 até Boleiros 2, o tempo histórico se moveu e tornou o tempo diferente e o futebol jogado completamente diferente. E o futebol evoluiu com a história do Boleiros 1 tinha se movido, mas que sim, que também o futebol. O que é isso?